Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza. Para quem não me conhece, eu sou Mônica da Costa, bem-vindos no meu canal. Hoje, graças a Deus, saiu sol, estou contente porque, gente, é toda semana que está chovendo. Hoje eu quero fazer uma torta sem farinha, então fiquem ligadinhos aí, vai deixando o seu like, porque a torta é um espetáculo. Eu estou fazendo para a minha amiga, porque é aniversário dela, fazer uma tortinha pequena, quando ela, eu vou chamar ela para vir tomar um café, mas eu não vou comer a torta, porque vocês sabem do meu problema do colesterol, estou fazendo de tudo para baixar mais um pouquinho. Eu vou deixar aqui, se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar aqui nos cards, aqui, o vídeo que eu falo sobre o meu colesterol. Eu quero fazer bastante vídeos hoje também, porque hoje é sábado, eu só tenho sábado para poder fazer vídeos, ou domingo, mas geralmente domingo eu saio com a família, com o marido, nunca dá para fazer vídeos. Então, hoje eu tenho umas plantinhas também para plantar que eu comprei. Vamos lá, eu estou afim hoje de fazer bastante vídeo. E, gente, agradeço cada um de vocês pelo like que vocês deixam, pelos comentários que vocês deixam. Obrigado a cada novo inscrito, muito obrigada, isso ajuda muito. Compartilhe o vídeo, ajuda a quem, de repente, está precisando, né? Conhecer essa dieta, porque é útil, essa dieta é maravilhosa, não é uma dieta, gente. É coisa da natureza, né? Basta observar só os animais, a gente vai entender. Quem observa os animais? Bem, os animais que estão em estado livre, tá? Não os que estão presos nas gaiolas, não. Nem os cachorros dentro, domesticados, nem gato. Porque esses aqui estão ficando doentes que nem a gente, tá bom? Então, observe os animais no estado livre, vocês vão ver como eles são muito mais sadios, né? Do que os que a gente, às vezes, tem até dentro de casa, com todos os cuidados, com veterinário, com vacina, que acaba morrendo de tumor, tem diabetes, são obesos. Então, a gente tem que observar os animais para poder entender a gente também. Porque também nós somos animais, eu acho que o homem se esquece disso, ele se sente muito superior, entendeu? Bom, gente, o que eu tenho mais a dizer? Vamos lá para a torta, né? É uma delícia, não saindo aí, vai deixando um like aí para mim, que me ajuda bastante, tá bom? Vamos lá. Para essa receita, vamos precisar de três ovos, no caso, três claras e três gemas. Eu já separei, porque vocês sabem que eu tiro a pele da gema. E a gente vai ter que bater separado. Vamos precisar de 70 gramas de açúcar, 100 gramas de chocolate fundente, extra fundente, tá? Esse daqui, e biológico. E 70 gramas de manteiga. Vamos precisar de uma balança, né? Para pesar tudo isso. E uma batedeira, também, né? E uma forma, gente, basta, só isso. E uma forma. Eu uso essa de silicone mesmo. Então, eu agora vou derreter o chocolate, tá? Com a manteiga. Vou derreter no micro-ondas. Bem devagarinho, tá? Depois eu volto. Como vocês podem ver, tá? Bem derretido, ó. Vai derretendo mais ainda. Você pode derreter também em banho-maria. Gente, eu tô fazendo a metade da dose, tá? Porque é só para minha amiga, porque é o aniversário dela. Que só fazer uma coisinha assim. Mas, você podendo, pode fazer o dobro, tá? Que seria a receita original, o dobro. Eu tô fazendo só a metade. Bom, agora vamos separar. E nós vamos bater a gema. As três gemas. No caso, eu botei três gemas. Mas, seriam, na receita original, seriam quatro ovos. Mas, quatro ovos grandes. Eu botei três gemas, porque eram tão pequenininhos, para eu botar só duas, entendeu? Por isso que eu botei três. Mas, se o ovo for grande, vocês podem botar dois ou quatro, se vocês querem duplicar a dose, tá? Vamos botar o açúcar. E vamos bater. Olha o barulho. Gente, viu como é que tem que ficar? Bem clarinho. Bom, pessoal. Agora nós vamos bater as claras. Em neve. Pessoal, eu esqueci de ligar o forno a 180 graus. Vamos pôr o chocolate. Aqui na gema. Vamos mexer. Vamos mexer. Gente, até uma criança faz essa torta, né, gente? Para vocês verem como é que é fácil, né? Bom, agora vamos pôr aqui nas claras. Devagarinho. E mexendo sempre de baixo para cima. Bastante delicadeza. Eu acho que eu vou me arrepender de ter feito pouca. Agora, ó. Agora, vamos pôr aqui. Não é uma torta que vai crescer. Eu não tenho uma outra forma menor. Eu só tenho essa. E não é uma torta que vai crescer, né? Ela vai ficar baixinha mesmo, porque é pouca torta. Se a forma fosse menor, ela ia ficar mais altinha. Bom, agora vai ao forno. 180 graus. Por 25 minutos. 20, 25 minutos. Depois eu volto. Olha. Já tirei a torta, já esfriou. Tá vendo? Agora, eu vou botar ela aqui. Gente, é isso que eu estou falando. Se eu tivesse feito a dosagem normal, tá? Teria ficado um pouquinho mais alta. Ou se eu tivesse uma forma menor. Mas como eu não tenho, está bom assim mesmo. Vamos ver. Já está bem fria. É só um bolinho que eu fiz para a minha amiga. Eu boto um pouquinho. O bolo tem que estar bem frio, tá, gente? Ó. Para o açúcar não derreter, tá? Só isso. Só para dar uma graça, gente. Eu sei que fica uma delícia. Ó. Não está bonito, mas está gostoso. Bom. Vou cortar para vocês verem, gente. Como é que ele ficou, tá? Ó. Eu tenho medo de... Ó. Olha como é que ele fica dentro. Eu falei que ele não fica muito alto. Está vendo? Ó. Quer dizer, ele não fica muito alto porque eu não fiz ele... A quantidade normal, né? Eu fiz... Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não vou comer. Vou esperar. Ela sabe que eu estou fazendo esse bolinho. Eu vou esperar ela chegar para a gente tomar um lanchinho, né? Eu espero muito também que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aí um joinha aí para mim. E nada, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.